E os pesquisadores da UFMG que desenvolveram a Spintec, que é a vacina 100% brasileira contra a Covid-19, precisam de mais voluntários entre 18 e 54 anos para a fase de testes. Na outra ponta, os bebês sem comorbidades começaram a ser vacinados hoje em Belo Horizonte. Vamos acompanhar isso aí? Vamos lá! A convocação dos bebês sem comorbidades de 6 meses a 11 meses e 29 dias começou após a prefeitura receber 12.160 doses do imunizante Pfizer Baby. Elas são aplicadas em três doses, então as crianças devem tomar uma primeira dose agora, a partir de hoje já, depois tomam uma segunda dose quatro semanas após a primeira dose e uma terceira dose oito semanas após a segunda dose. A remessa vai permitir vacinar 6.080 bebês com as duas doses. A Secretaria de Saúde ressalta a importância da vacinação para essa faixa etária. Essas crianças também são vulneráveis, elas são susceptíveis a adquirirem a Covid, não é uma doença simples, ela pode levar à internação e infelizmente ao óbito. Chegando mais doses, poderemos chamar as crianças de 12 meses até dois anos de idade completa e daí por diante. Os bebês devem estar acompanhados de pais ou responsáveis e apresentar preferencialmente um documento de identificação com foto, certidão de nascimento, comprovante de endereço e cartão de vacina. A vacinação acontece em todas as nove regionais da capital, sendo um centro de saúde em cada. Para a gente conseguir aproveitar o maior número de doses possíveis, nós tivemos que fazer essa estratégia de um posto de vacinação em cada regional. Então os pais ou responsáveis podem procurar o portal da prefeitura, lá estão relacionados essas unidades de saúde. E a Spintec, primeira vacina desenvolvida totalmente em solo brasileiro, precisa de ajuda. Após chegar à fase de testes clínicos, ou seja, em humanos, o imunizante necessita de mais voluntários para seguir os experimentos. Essa etapa é muito importante porque é a etapa que vai definir a segurança dessa vacina, ou seja, se após injetar nas pessoas não aparece nenhum efeito que a gente chama colateral indesejável. São necessários mais 10 voluntários entre 18 e 54 anos e que tenham tomado duas doses de Coronavac, uma dose de Pfizer no intervalo entre outubro de 2021 e maio de 2022, sem comorbidades, nunca ter tido Covid-19 e morar em Belo Horizonte. Como a maioria das pessoas já tomou duas doses de reforço, inclusive, a gente está tendo uma certa dificuldade de encontrar esse voluntário com essas características. Mas a gente acha que consegue, e é um grupo pequeno, e assim que tiver os resultados da primeira fase, a gente passa para a segunda etapa. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 31 3401 1152 ou 99972 0292. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 31 3401 1152, sem comorbidades, nunca ter tido, 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 nunca ter tido.